Vamos agora falar sobre a dança do ventre com o desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvendo a psicologia, desenvolvendo o corpo, né, espiritualidade, através da meditação, dos chakras, da medicina, milenar oriental e vamos falar então sobre esse assunto. Chega aqui um pouquinho pra cá. Como é que a dança do ventre chega a interferir no bem-estar da gente? Assim, a dança do ventre, na realidade, ela é uma dança milenar, ela tem mais de 3 mil anos. Aí você fica pensando, assim, por que uma dança dessa sobreviveu até hoje? Então, você olhando realmente o contexto histórico dela, você vê que ela foi desenvolvida pra questão da medicina da mulher, foi desenvolvida por mulheres que não tinham acesso ao que se tem hoje, aos tratamentos de fertilidade, aos tratamentos corporais. Tudo uma coisa muito recente da medicina ocidental, que é do século XIX pra cá. Então, ela propriamente dita, ela já é uma dança que é campeã em termos de musculatura feminina, porque você mexe com toda a sua musculatura, principalmente o ventre, o nome é dança do ventre. E também porque hoje em dia já se sabe que qualquer tipo de atividade física já traz um bem-estar muito grande, porque libera os índices de serotonina no corpo. Mas a dança do ventre, ela é feita mesmo pra mulher. E é assim que ela vai trazendo realmente esse benefício todo. Já veio um homem dançar aqui, dança do ventre, né? Também, dança da espada e tudo mais. É bem recente essa questão do homem. Mas ela realmente é desenvolvida pra mulher. Ela é desenvolvida pros homens femininos, justamente. Justamente. É, existe a dança folclórica masculina, que é aquela coisa parecida com o Sete Véus do Salve Jorge, que ele dançava acompanhado com a moça. Às vezes eles dançam só. Mas realmente essa dança, principalmente a que eu passo, ela é voltada pro desenvolvimento físico, emocional e mental. E há quanto tempo você vai administrar a aula? Eu comecei esse projeto há dois anos atrás. Foi uma ideia da minha mãe. Porque ela realmente observou que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a dança do ventre, eu desenvolvi certas coisas, como a timidez. Eu melhorei bastante. Como o próprio condicionamento físico. Eu tinha um probleminha de ovário policício e ele diminuiu, praticamente zerou. Nossa, que interessante. Sim, a dança do ventre é assim. Ela trabalha toda essa região. Agora, o problema foi quando eu engravidei, que isso aqui meu era tão desenvolvido, que a Bela quase não tinha lugar pra crescer. Mas ela é assim. A musculatura fica rígida. E, por exemplo, pessoas com 40 e tantos anos que têm medo de não engravidar, com a dança eu garanto. Eu estava tomando anticoncepcional, eu estava realmente no auge da dança e engravidei, mesmo assim. Porque ela realmente traz uma fertilidade absurda. Pois é, agora mentira que uma dúvida. A fertilidade vem através do trabalho físico. Do trabalho físico. Ou então, da sedução para o marido masculino com essa dança que é muito bonita, né? Também. Porque a dança do ventre, a nossa Débora ali sabe, que ela mexe muito com a paixão da gente. Ela mexe muito com essa vontade que a gente tem de viver e a gente acaba namorando mais. E o marido vendo, né? É excitante ver a pessoa dançar. Bonito também de se ver. Vem cá, você que é psicóloga, vem falar um pouquinho o que é que a dança do ventre interfere aí na psicologia, na paz espiritual das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Tá, tá ligado. Sem dúvida nenhuma, a dança do ventre, no caso da Jayana, foi bem trabalhada. A Jayana era tímida. Tem quem diga que é tímida? Nada. De jeito nenhum. Então, ela com nove anos, ela fazia terapia. Aos treze anos, eu percebi que a Jayana colocava ela em tudo. Em dança, em canto, canta muito bem. Olha aí. Canto, teatro. Então, eu coloquei, já como eu era psicóloga, psicopedagoga, eu usei de todos os artifícios, de todas as estratégias para que a Jayana se desenvolvesse bacanamente. Tive um bom resultado. E, quando foi, há dois anos atrás, eu peguei uma demanda de pacientes, de mocinhas, adolescentes, bem tímidas, que a gente poderia chamar ansiedade social. E pensei em jogar para a dança do ventre, já que eu tinha visto um resultado primoroso na Jayana. E o resultado se confirmou com os outros pacientes? Com toda certeza. Eu tenho pessoas, resultados, assim, plausíveis, maravilhosamente interessantes. Resultado, né? De meninas que, por exemplo, que nunca saiam da barra da saia da mãe, está fazendo mestrado em Porto Alegre. Olha, que legal. Então, são coisas, assim, que, na realidade, é um depoimento que eu faço questão de colocar, porque a dança do ventre, a forma como a Jayana trabalha, e ela tem toda essa desenvoltura mais holística, que ela faz cabala, ela faz reiki, ela estuda esse mundo mais... Esotérico. Místico. Místico. É, mais místico, que, na realidade, eu trabalho como mais racional. Sou mais racionalizante. Quer dizer, nós racionalizamos bastante. TCC, terapia cognitiva e comportamental. Mas a coisa ajuda a outra. Claro. E levar para a dança do ventre. É a espiritualidade e a ciência. É, com certeza. Pronto. E a Jayana, por exemplo, o que é que eu faço de trabalho? Tem uma técnica que a gente chama exposição graduada. Aquilo que você tem medo. Aquilo que você tem medo de enfrentar. Então, a dança do ventre é uma forma de se expor graduadamente. Que hoje, por exemplo, no final do ano, ela fez uma apresentação belíssima no Grand Cru. E que nós fechamos o Grand Cru para que só a família assistisse as alunas dela. Foi, assim, um espetáculo. Meninas que eu via que tinham a maior dificuldade de se apresentar, falar. Estava lá dançando e cantando. O próximo passo, então, vai ser apresentar para o público. Gente que nos conhece, viajar. Com toda certeza. É o projeto maior. Agora, isso daí acontece só com jovens? Ou uma pessoa que tem síndrome de pânico já com 40 anos, com a idade mais avançada? Fazer esse tipo de dança. Funciona também como terapia? Com certeza. Ela é minha aluna. Olha aí, rapaz, que legal. E tem algumas pessoas da minha idade, na minha faixa etária, que é bem jovem, né? Nós sabemos disso. A gente tem uma idadezinha bacana. Não, nós temos alunas que, na realidade, entraram porque eu estou dentro. Então, eu tenho algumas colegas, eu fui fazer uma turma aqui. E melhorou muito a minha autoestima também, né? A autoestima, o corpo, a desenvoltura, a mobilidade. Respiração. O emocional. Tudo, tudo. Melhorou sem sombra de dúvida, Laís. Vamos ficar um bocadinho ali, que agora eu estou curioso para ver a dança da Jayana. Vamos lá, então? Linda. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto